Luciano Camargo usou as redes sociais para recordar perda de membro do grupo Amigos. Luciano Camargo chamou a atenção do público por conta de uma publicação dos 20 anos do grupo Amigos. Formado por Leonardo, Chitãozinho e Chururó, Zezé de Camargo e ele, o grupo perdeu um membro no passado. Originalmente formado pela dupla Leandro e Leonardo, e os outros quatro, o cisteto foi interrompido pela morde do irmão de Poliana Rocha. Sendo assim, os cinco participantes decidiram continuar. Em uma foto que retrata como foi a decisão de seguir com o grupo, Luciano Camargo conta detalhes daquele momento. A responsabilidade era grande nesse dia, primeiro especial sem a presença do Leandro, não sabíamos o que iria acontecer com o grupo, só sabíamos que queríamos fazer um show para ele. Depois dessa apresentação só voltaríamos a reunir em um grande show, 20 anos depois, arroba amigos 20 anos ano que vem tem, contou ele. Dessa maneira, os fãs ficaram surpresos com a revelação e não deixaram de comentar. Para muitos, os amigos são a grande representação do sertanejo raiz. Não parem mais não. Façam temporadas, nem que sejam um especial por ano, isso é maravilhoso, o maior projeto de todos os tempos, disse uma seguidora. Obrigada por continuar, ressaltou outra. Vocês são importantes para a música, disse mais uma. Polêmica com a ex-mulher Luciano Camargo já viveu outros términos, como foi o caso com Cleo Loyola, que vez ou outra joga algumas verdades sobre o cantor na roda. Além de acusar Luciano Camargo de ser homossexual, a influenciadora e youtuber já colocou na roda a relação do artista com o filho, Wesley Camargo. Fato é que os dois não possuem uma relação muito boa e estão sem se falar há um bom tempo, pelo menos foi o que disse a ex do famoso. Cleo Loyola declarou ainda que o irmão de Zé Zé nem se importa com a neta, de apenas oito aninhos. Já tem mais de seis anos que ele não conversa com o nosso filho, nem sequer ver nossa neta, disse ela. Deserdar o filho é importante destacar que Cleo Loyola disse recentemente que o atual companheiro de Flávia Fonseca pode estar querendo tirar Wesley do testamento. Meu filho sofre a rejeição do pai por causa da atual esposa dele. Inclusive é que passou a ter ódio do meu filho e nunca gostou muito de mim, externo ou a mulher.